Em um país como o nosso, de pessoas de bem, de pessoas boas, eu me sinto como representante dessas vozes que não têm a notoriedade que eu tenho e que através da minha música eu me sinto extremamente útil. Eu fico honradíssima de ter sido convidada para fazer parte disso. Acho que posso colaborar muito sendo uma voz que traz o grito de outras tantas pessoas que não são ouvidas ou que não são notadas. O nosso objetivo é exterminar essa condição hoje de escravidão, que as pessoas são submetidas através do tráfico de pessoas, homens, mulheres, crianças. Tem um slogan na campanha que a liberdade não se cumpre, a dignidade não se vende. Não se pode se perder por conta de um sonho, se perder a dignidade, a liberdade, a força, o caráter. Então, assim, permaneçam nos sonhos, nos objetivos. Agora é preciso ter um pouco mais de atenção, porque o mundo hoje não é um mundo dos sonhos, não é um mundo exclusivamente dos sonhos. É dos sonhos vigiados, dos sonhos preparados, de estruturar esse sonho de uma forma que você se proteja e proteja quem está com você. Obrigado. 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 Obrigado.